Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã e Restaurante Prins Apoio, D1 Telecom, a internet mais rápida do estado e Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandine.net O nosso convidado de hoje é o especialista em inteligência emocional e advogado Rafael Politano Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro Você pode ganhar descontos de até 25% E não custa lembrar O IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança Aproveite o desconto de até 25% Antecipe o pagamento do seu IPVA Governo do Estado Todos pelo Rio Grande Rafael, mais uma vez aqui no nosso programa Já fomos conhecidos de tempo De tempo lá que no teu escritório eu atuava Ainda atua, mas na área militar Tu é um militar da reserva E começou a atuar nos direitos dos militares Exato E agora tu desse uma guinada na tua vida Resolvesse atuar na inteligência emocional Um cara que está usando o sistema de cotas aqui O pessoal sabe Cota dos gremios Como é que foi o ano para o gremio? Eu acho que foi bom Acho que o ano dos gremios Acho que foi Mas foi a Libertadores mesmo? É, Libertadores E nós fomos garfiados, né? Garfiados por quem? Pela tal da Comemol O tal do VAR Nos passou a perna Não, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E no campo como é que foi? No campo acho que a gente podia ter ido melhor Ah, podia ter ganho, né? Tinha ganho Tava ganho o jogo, né? Mas é aquela coisa Acho que ir dormir como Tri da América A gente é Tri da América Então acho que dá para ficar tranquilo por mais um tempo Tri da América, a vida, a segunda divisão Aquela coisa legal, né? Esses detalhes a gente esquece, né? É igual o pensamento Quando a gente trabalha com inteligência emocional O gremista deve estar querendo matar, né? Não, mas aí que está Mas o Inter não quis ganhar a segunda divisão É, não quis Nem o brasileiro Não, mas vem cá Um time que veio desacreditar Todos os gremistas diziam que ele ia voltar para a segunda divisão Sair como ele saiu, né? Está muito bem, né? Está, está Cada um com os seus muito bem Voltamos para a Libertadores, né? Eu não gostaria de estar muito bem Com oito anos sem ganhar nada É, mas vocês ficaram 15 anos sem ganhar nada Então, eu não estava muito bem Então, eu não estava muito bem Mas temos um problema de futebol Vamos falar de inteligência emocional Mas temos um problema de futebol Futebol é um negócio divertido, né? Você sabe que a melhor coisa Assim, nós estamos brincando Brincando aqui Martinho, nós passamos um momento Tu que está lidando agora com inteligência emocional, né? Esse momento que nós tivemos de eleição De brigas de família Briga de amigos Tu brigar por causa de política Deu saudade do futebol, né? Que saudade Eu adoro o futebol Olha, a brincadeira sadia de Grêmio Internacional E outros times Caxias e juventude Pobrezinhos de juventude Vamos lá, né? O juventude foi campeão brasileiro Sim, sim Brincadeira, então a situação Mas o negócio sadiu Mas a maneira que virou As relações das pessoas Tu deve estar tratando isso Lá quanto faz os seminários De inteligência emocional, né? Porque isso não tem nada De controle emocional Nada de inteligente O que aconteceu com famílias E amigos, né? A pessoa se perdeu um pouquinho Se perdeu um pouquinho E tem gente que continua ainda Dizendo, né? Quer dizer, o Roberto Aguiar Por exemplo, ele entrou Por grupo da resistência, né? O Bob Aguiar Que é o nosso cinegrafista Eu não devia falar, tá? Mas Porque ele está me devendo O Lower Third Um dia vocês vão descobrir o que é isso Mas ele vai dar o Lower Third Para botar no programa Tá bem O Roberto Aguiar Está em três grupos de resistência Lorenzetti Fami E Corona Ah, é? Olha aí Ele entrou em três Ele estava só em dois Sabe tudo de resistência agora Ele estava só em dois Mas agora ele entrou No grupo da Fami também E se tiver outro Ele diz que também entra, né? Então ele está bem Então ele está bem Tem torneiro Tem chuveiro Para cada banheiro É uma marca Para experimentar, né? Então ele tem várias resistências aí, né? Mas como é que foi essa? Só para a gente conversar um pouquinho Que isso é relação interpessoal, né? Olha que legal Primeiro, pegando até o gancho, né? Do que o futebol tem a ver Com inteligência emocional, por exemplo, né? O Tony Robbins Que é um dos maiores especialistas Em inteligência emocional do mundo É um americano Ele fala que existem Seis necessidades humanas Nós temos seis necessidades humanas A serem abastecidas Toda hora, né? E o futebol Ele abastece uma das necessidades Chamada A necessidade de incerteza Então, o ser humano Precisa de algum nível De incerteza E quando tu vai Para um estádio de futebol Torcer Tu vai com uma incerteza Tu não sabe Quando sai o gol Tu não sabe Se vai ganhar Se vai perder E aquilo abastecida Ou se tu vai perder Os 47 do segundo tempo Ou se tu vai tomar Dois gols Ou se tu vai fazer Aos 47 do segundo tempo Já tudo perdido Vai lá um cara E fala um gol Ou se tu vai tomar Dois gols No final de uma semifinal De libertadores Eu estava assistindo E o Neymar Fiz três No Internacional Em minutos Em minutos Mostrou a genialidade dele E tinha meia dúzia De jogadores em torno dele Ele foi lá E driblou tudo Ele estava começando O pessoal não conhecia O jogo dele Hoje o Neymar Já não faz mais três gols E ninguém Ele faz gols Mas o pessoal Já sabe qual é o estilo dele E tu vê Que interessante Isso abastece Uma das necessidades Do ser humano Assim como a questão Da discussão Por política Ela chega a um nível De violência E a violência Ela abastece Uma das necessidades humanas Que é a necessidade De significância Quando tu Tem uma discussão Quando tu tem uma briga Com alguém Ou quando tu te sente Mais poderoso Que alguém Na violência Tu está sendo abastecida Pela A necessidade De se sentir Significante Por isso que a violência Existe na humanidade Até hoje Por isso que não se extinguiu A humanidade Não conheço Um ano Na história Da humanidade Que não tenha havido guerra Então Por quê? Porque isso é tão intrínseco Do ser humano Discussão Briga E tudo mais Que é uma pena Mas Isso de alguma forma Abastece uma das necessidades Que é a necessidade De significância Quem está discutindo Por política Nesse momento Tem que cuidar Porque pode estar Abastecendo a significância Ou a necessidade De se sentir Reconhecido E tudo mais Por um caminho tortuoso Que vai afastar de pessoas Vai te desconectar De pessoas E aí o mais saudável É tentar substituir Essa necessidade De significância Por outra coisa Vai encontrar outra forma De abastecer Que não ficar aí Tendo discussão Em grupo de WhatsApp Tendo discussão Em Facebook Pegando com familiares Acabou com muito Almoço de domingo Com certeza Essa eleição E aliás Eu vou dizer o seguinte A gente tem que ser Um pouquinho Mais inteligente Nesse sentido Eu por exemplo Até hoje O 7x1 Foi terrível Voltamos ao futebol Mas são exemplos bons Foi terrível Mas eu não deixei De torcer Pela seleção brasileira Pode ser alguma Ah tá Felipão Eu não deixei Se é o Felipão Se é o Tite Ou se vai ser o Renato Gaúcho Daqui a pouco O Renato Portalupe O técnico da seleção brasileira Eu vou continuar torcendo Para que a seleção dê certo Eu vou torcer Para que esse navio Chamado Brasil Não vire um Titanic Parece que tem gente Que está torcendo Para bater no iceberg Para afundar Só que se bater E afundar Morre todo mundo Aí vem aquela sensação Eu estava certo Como eu tenho visto Alguém falar Ah eu avisei Está querendo de novo Abastecer a tua necessidade De se sentir importante Do tipo Viu que eu avisei antes Então vamos avisar Outras coisas Coisas mais saudáveis Eu acho Rafael Que falta um pouquinho De sentimento de nação Falto Isso eu não tenho dúvida No Brasil E não é de agora Não é na era Bolsonaro Não foi na era Lula Há muito tempo Eu acho que a gente Nunca teve um sentimento De nação A gente sempre teve Grenalização das coisas Ao ponto De a gente Torcer Estar jogando Com uma equipe argentina E torcer Para a equipe argentina Ganhar de qualquer time brasileiro Por isso que os americanos Nisso devem ser copiados Ricardo Eu sou um fã Da cultura americana Acho que a gente tem E não é só americana Europeia Alguns países europeus Em primeiro lugar A nação Eu vou mais Eu sou fã De quem dá certo A pessoa deu certo Eu quero aprender com ela Eu quero descobrir Como ela vai fazer Como ela fez Eu quero entender A lógica por trás daquilo Desde que ela tenha feito Aquilo de forma lícita Porque a gente tem que parar De copiar os maus exemplos Isso em tudo na vida Tem que copiar exemplo bom Eu tenho que me agarrar Com quem está dando certo Quem é que está dando certo Em termos de nação Quais são os países Que estão dando certo Quais são os clubes de futebol Que estão dando certo É isso que a gente tem que entender Bom, e vamos deixar bem claro Corrupção tem nos Estados Unidos E muito Corrupção tem na Alemanha Tem na França Olha aí os ex-presidentes da França Também se incomodando Estados Unidos Tem muita gente presa Pisa na bola nos Estados Unidos Vê o que acontece Que é tua empresa Acabou Acabou Compliance Que agora eles chamam Compliance Tem lá todo um esquema ética Moral Outro dia entrevistei aqui O meu amigo Paulo Amorim Lembrando, né Bob Alguiar O Michael Dell Dizendo Olha, vocês podem fazer Tudo para vender Desde que sigam a cartilha De moral e ética Da empresa Pode usar Tudo o que for Mas temos que respeitar A lei E a ética E a moral Acima de tudo Então o que parece Que para muita gente Pai usa o cinto É mais fácil Um filho dizer isso para o pai Que o pai rebelde Usar o cinto Te lembra do cinto de segurança? Pai sai do celular Pai sai do celular Não posta no WhatsApp Que tu está dirigindo Pai Ok Gente Eu acho que nós temos que mudar Falamos Divagamos um monte de gente Agora no segundo bloco Eu quero que tu, Rafael Fale um pouco Inteligência emocional Os eventos que vão ter agora Até o final do ano Início do ano E tudo isso que tu está fazendo Com grupos Nos teus cursos Seminários Para ajudar as pessoas A mudar a vida Seguir outro Outro rumo Seguir outro ritmo Um ritmo mais positivo Usando A cachola A inteligência emocional Nós já voltamos Motorista Antecipe o pagamento Do seu IPVA E ganhe descontos especiais Pagando seu IPVA Em cota única Até 28 de dezembro Você pode ganhar Descontos de até 25% E não custa lembrar O IPVA Retorna para o contribuinte Na forma de serviços Como educação Saúde Infraestrutura E segurança Aproveite o desconto De até 25% Antecipe o pagamento Do seu IPVA Governo do Estado Todos pelo Rio Grande Oi, sou o Jean Carlos Santos Diretor e presidente Da Datacentrics Somos uma empresa De cloud computing Especializado Em servidor corporativo Na nuvem Nosso telefone É 51 3021 0300 E nosso site www.datacentrics.com.br É um prazer atendê-lo Será um prazer atender os novos amigos e clientes É um prazer atendê-lo Ou é um prazer atendê-lo É uma vez que você passe Está apagando É um prazer atendê-lo Agora De casa E 뜨ã-lo Evolução Atendê-lo Atendê-lo Ou A mais de 50 anos, o Restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, ocilesa milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega, 999-613795. Voltamos com o programa Ricardo Orlandini.net, estamos conversando com o especialista em inteligência emocional, Rafael Politano, ele é advogado também. Rafael, e aí então, agora vamos falar um pouquinho da inteligência, que as pessoas têm que começar a utilizar essa inteligência, deixar de construir errado para construir o certo. E essa é uma época propícia, virada de ano, é uma época boa para a gente trabalhar só a inteligência emocional, porque é em cima disso que a gente vai projetar o próximo ano. Tem gente que projeta o seu próximo ano e ele dura até o dia mundial do término das metas. Sabe qual é o dia mundial do término das metas? A meia-noite do dia primeiro. Não. Vai um pouquinho mais, né? 15 de janeiro é o dia em que normalmente as pessoas que escreveram as suas resoluções de ano novo... Parar de fumar, regime... 15 de dezembro é a data que elas normalmente já... 15 de janeiro. 15 de janeiro, perdão. Meia-noite de 15 de janeiro. 15 de janeiro elas param de fazer o dia mundial do abandono das suas metas, da desistência dos seus projetos de ano novo. O Bob Aguiar já prometeu há 12 anos que ele ia começar o regime dele. Olha aí, viu, Bob? Ele agora disse, agora eu fiquei sabendo... Agora vai. É que ele trabalha com a segunda meta, o término da meta, dia 15 de janeiro encerrou. 15 de janeiro é uma data que normalmente as pessoas desistem, elas abandonam suas metas, mas aí por falta de inteligência emocional, por falta de preparo da sua inteligência emocional. Normalmente o que acontece? As pessoas elas querem fazer uma grande mudança em tudo nas suas áreas. Querem que seja muito rápido. É, e querem rápido. O rápido até não é o problema, sabe, Ricardo? O problema é querer mudar tudo, só que o seu sistema ele não tem capacidade para a maioria das pessoas, eu não estou falando isso de forma generalizada, mas para a maioria das pessoas, o sistema não tem como fazer uma grande mudança de uma forma rápida e de tudo. Eu não consigo mudar o horário de dormir, alimentação, horário de comer, o tipo de alimento, tudo junto ao mesmo tempo. É bem complexo de tu fazer essa alteração. Existe um estudo que diz que a nossa força de vontade é como uma bateria, ela gasta ao longo do dia. Imagina, não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas a força de vontade é como um músculo que se gasta ao longo do dia. Então você tem que aprender a dosar a sua força de vontade em projetos bem específicos que vão lhe levar para um outro nível daquilo que você deseja. Nas suas listas de tarefas, naquelas tarefas que a gente faz dia a dia, ali dentro tem que ter algo que está te levando em direção ao teu sonho. E o que eu costumo ver são pessoas fazendo a sua vida diária e sempre dizem amanhã eu começo o meu projeto, amanhã eu dou o meu primeiro passo. Tem gente que quer ser médico, mas não pegou um livro para passar no vestibular. Tem gente que quer ser advogado, mas não pegou um livro para estudar direito. Tem gente que quer ser concursado público, mas não se dispôs a abrir mão de muitas horas de estudo para ficar dentro de casa estudando. Então isso tudo não vai acontecer num passo de mágica sem que você tenha uma ação efetiva, uma ação massiva em direção ao seu objetivo e trabalhe muito a sua inteligência emocional. Eu me lembro quando eu parei de fumar e eu aprendi uma coisa. O primeiro passo é o mais importante. Eu cheguei na empresa que eu trabalhava, tinha acabado de fumar o último cigarro, e eu falei, não, vou parar. Fui lá, abri a gaveta da minha mesa, tinha lá uns 4, 5 pacotes do cigarro que eu fumava e eu cheguei para a turma lá, tinha uns 40, 50 funcionários, uma sala grande, o pessoal trabalhava, disse, quem quer, quem quer distribuir lá? Eu devia ter posto fora, mas ainda é. Ok, eu fiz isso, nunca mais botei um cigarro na boca. Isto vai fazer, foi em 98, já faz mais de 20 anos. Olha que legal, quer ver? Primeiro passo, eu não voltei atrás. Certo. Eu pesava 155 quilos há muitos anos atrás. Fui falar com um amigo, achei que ia resolver de uma maneira. Ah, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Ele disse, não, não, está aqui, vai num especialista, vai te ensinar ao que tu tem que comer e o que tu não pode comer. Mudar o teu hábito alimentar, vai lá. E eu fui lá e foi o primeiro passo. Perdi hoje, eu perdi um cara. Até o pessoal brinca, pô, tu tinha um encosto, tinha outro carite, tinha. Quem não conta, pô, vem cá, o que que é outro? Tu fez cirurgia, a primeira coisa que eu pergunto. Não, não fiz, gente. É difícil? É difícil. Mas não pode voltar atrás. Eu hoje tenho uma alimentação, eu como tudo, de tudo, mas eu como menos. E essa foi uma decisão que mudou a tua vida? Completamente. E mudou o meu guarda-roupa. E isso que as pessoas têm que entender, Ricardo, mudar a sua vida não é algo que vai acontecer de uma forma mágica. Existe um processo. Quanto tempo tu demorou nesse nível de sofrimento, que hoje tu não sente mais dor? Quanto tempo demorou para perder o peso? Olha, a primeira semana foi difícil, a segunda semana foi menos difícil. Isso aí, perfeito. Quando eu percebi, já era na minha rotina. Já estava lá dentro. O Bob não me conhece, nós jantamos muito, nós gravamos lá no Box 21, o que do início das gravações para o final das gravações, isso há 10 anos atrás, o que mudou, o que eu comia, o que eu comecei a comer... E é bom isso, o resultado que tu tem hoje? Eu comecei a pedir meio prato, para tu terem uma ideia. A pessoa que está nos assistindo hoje o programa, está aqui um exemplo do que é o resultado da mudança na sua vida. Você pode mudar, você pode fazer um novo caminho, você pode encontrar uma nova estratégia, desde que tenha autodeterminação, tenha autorresponsabilidade. Essa é a palavra. E tu tem que focar naquilo que tu está fazendo. Tem. Nesse objetivo. Necessariamente. E assim, não traça objetivos, meu sentimento, de curtíssimo prazo. Isso não existe. Chega e diz, olha, em 2019 eu vou fazer isto. Não é dia 1º de janeiro. Não. Tu tem um compromisso. Olha, vou cuidar melhor da minha saúde, vou comer menos. Ok. Procura um especialista, vai lá. Vou parar de fumar. A mesma coisa. O fumo é um pouquinho mais complicado, porque tem que ser muito radical. Mas qualquer outra coisa que tu fala, ah, Tia, eu vou fazer tal curso, eu quero fazer tal concurso, né? Eu acho que a coisa tem que ser feita assim, usando mais a inteligência. Não pode ser muito rápido. Tem coisas, ok. Cigarro tem que parar. Não dá pra, não. Eu vou fumar em vez de 20, eu vou fumar 19, não adianta. Cigarro tem que parar. Tu sabe que todas as histórias que eu ouço de quem parou de fumar foi radical assim mesmo. Só funcionou. Parou e acabou. Eu tenho amigos que chegam a dizer, ah, eu vou fumar menos. Eu digo, cara, não adianta. Ah, não. Daí o cara, papapá, papapá. Quando ele estava parando de fumar, ele foi 2, 3, 4 e voltou de novo. E daí não dá, né? Tem que parar, né? Mas eu tenho que deixar tu falar? Eu não posso eu me entrevistar, né? Não, não, mas tá legal, Ricardo. Tu me entrevista, então. Mas isso é legal, porque olha que legal. Eu ia te fazer uma pergunta. O que que tu sentiu no dia que tu decidiu que tu ia mudar, parar de fumar? Qual foi a tua chave que virou? Que momento tu sentiu não dar mais? O que que tu pensou? Eu tinha tomado um leve susto. Ah, viu? Era aí que eu queria chegar. Eu tinha tomado um leve susto. É aí que eu queria chegar. E o meu médico disse, cara, eu sou teu amigo, coisa e tal, eu sou teu cardiologista, eu também tenho esse problema, eu fumo, mas, cara, só tem uma maneira, tem que parar. Eu me lembro que dois meses depois ele estava deitado numa... e dizendo para os colegas, o que que eu fiz errado? Não, parou de fumar, né, doutor? Colega. Parei de fumar e fui radical. Então tu passou por um susto, passou por uma dor. Daí eu voltei a sentir os sabores, os cheiros, mudou a minha vida e a minha família começou a gostar mais de mim, porque o ambiente ficou melhor. Quer ver que legal? Inteligência emocional aplicada agora, tá? O ser humano ou ele foge da dor ou ele busca prazer. Naquela oportunidade a tua decisão foi para fugir da dor. e hoje tu tem prazer com algo que antes tu não tinha. Foi muito rápido. Sentiu os sabores que tu não sente com a língua cheia de nicotina, tá? Daí eu tipo, mas que vinho bom, que uísque bom, pô, que refrigerante legal, que suco maravilhoso, que fruta. Pô, que comida, minha mulher chegou, mas eu sempre fiz assim, pô, mas que coisa gostosa. Tu começa a sentir os temperos, os cheiros que tu não sentia, o cheiro de uma rosa que tu não sentia mais. Gente, é muito legal. Rafael, conta pra nós o que nós temos aí. Estamos chegando no fim do programa e eu não deixo o entrevistado falar? Não, mas tá uma delícia aqui, Ricardo, porque é sempre bom a gente estar do lado de pessoas que tomaram uma decisão, praticaram e transformaram aquilo em realidade. E o programa, no dia de hoje, era pra isso que tu me convidou, né? Pra gente falar sobre mudança e sobre essa mudança de ano e você trabalhar a sua inteligência emocional é o único caminho pra que você possa verdadeiramente virar a chave. Então, posso fazer uma propaganda rápida aqui? Pode, claro. A gente tem os nossos treinamentos de inteligência emocional que temos o último agora no final do ano e teremos no início do ano já começando outros treinamentos. Então, quem tiver interesse pode procurar a nossa empresa. Qual é o sítio na internet? O sítio é estrategia.life Esse é o sítio, né? E o meu celular, o meu WhatsApp é 51DDD 98105 8729. É só me mandar um WhatsApp que eu mando o cronograma de trabalho do ano inteiro que a gente tem. E, de verdade, o maior convite que a gente pode fazer hoje aqui, aproveitando aqui a nossa deixa, é o exemplo que o Ricardo nos deu aqui com a história que ele acabou de contar. Porque se ele pôde, se eu posso fazer mudanças como eu fiz a minha mudança profissional, o nosso ouvinte... Nós falamos outro dia da sua mudança lá de advogado, focado em direito, coisa e tal, virou puxa. E fui trabalhar e eu sou muito feliz com o que eu trabalho. Achei a minha profissão que eu verdadeiramente sou apaixonado. E você que está aí em casa assistindo pode fazer isso também. Ele não é um super-herói, eu não sou um super-herói e todos nós podemos fazer essa grande mudança na nossa vida. Desde que tenha um planejamento estratégico para isso. De novo, então, sítio na internet? É, estrategia.life Estrategia com S Mudo e o WhatsApp... Estamos botando aí, o Bob está... Esse lá, o Arthur Duvai... E o celular, o WhatsApp é 51-981-8105-8729. 9-8105-8729. Rafael, politão. Uma honra, viu? Muito obrigado. Até um próximo momento. Já tivemos alguns encontros aí. Tirei sócio aqui. Em breve, estamos conversando, ele entra na cota gremista, a gente... É isso aí. A gente dá uma tranquilizada com o negócio do Grêmio e vamos embora, né, gente? Muito bacana. E, gente, divirta-se com a vida, tá? Leve a vida a sério, tem que ser levado a sério, e o resto, se divirta, curta os seus amigos, curta a sua família. E, olha, vamos aproveitar, quem brigou com alguém por causa de política, aproveita o final de ano, agora vai lá e dá um abraço e esquece tudo. Reconcilia. Não vale a pena a gente brigar por causa de nenhum político. É isso aí. Nem por religião, nem por política, nem por time de futebol. Valeu, Rafael. Gente, até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, sou o Jean Carlos Santos, diretor e presidente da Datacentrics. Somos uma empresa de Cloud Computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 30 21 0300 e nosso site www.datacentrics.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganhe descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A milanesa recheado, grelhado ou com mole de nata. O filé você escolhe. E a mostarda continua muito forte. Restaurante Prinz. Dom Pedro II, 1469. Teleentrega, 99961-3795. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho